Amém Porque assim como a pastora falou São amigos mais chegados que irmãos Ela falou só da minha parte Mas Hoje de manhã eu estava dando aula Ali na minha cidade E eu comecei a contar um pouco Do meu testemunho para as minhas alunas E eu lembro como se fosse hoje Algumas madrugadas Que a pastora me ligava Leia onde você está Leia onde você está na sua casa Leia por favor Não sai daí Porque eu estava correndo um grande risco Se eu estou De pé hoje Se eu estou aqui falando do amor De Jesus É porque esse casal se levantou Para criar uma guerra comigo E foi essas orações Que me mantiveram de pé E esse carinho Esse amor Que ninguém fazia isso por mim Ela me ligava às vezes Duas horas da manhã Meia noite Leia Não sai da tua casa Leia Fica na sua casa Eu estou aqui Orando por você Mas por favor Não atende a porta Por favor Não sai Primeiramente o amor de Deus Segundo o amor Desse casal Que me mantém de pé E hoje Eu estou aqui Para honra e glória Do Senhor De um tempo Ele me mantém Ele me contém E Ele vai continuar Antes de eu falar Um pouquinho Da palavra do Senhor Que eu confesso Para os irmãos Quando o pastor Me ligou E falou Que era para eu pregar Eu quase derrubei O telefone Eu me doutava Porque é algo Que eu às vezes Eu fujo um pouquinho E eu falo Com Deus Deus Me chama para pregar Por favor Mas não é a gente Que escolhe É Deus Que escolhe Aquilo que a gente Precisa fazer Às vezes A gente tenta correr Mas Deus Ele tem os modos De trabalhar Na nossa vida E eu comentava Com a Natália Quando a gente Estava aqui Deus abençoe Por vir comigo Essa menina É uma bênção De Deus Na minha vida Como a pastora Falou Existem amizades Que é Deus Que nos apresenta Eu conheço A Natália Desde pequenininha Mas que a gente Se tornou amiga De verdade Foi agora E Deus sabe O tempo certo De apresentar As pessoas Para a gente Que às vezes A gente fala assim Nossa Eu estou tão sozinha Eu não tenho amigo Calma Às vezes É o tempo Que ele está Te reservando Mas logo vai chegar Alguém do teu lado E vai dizer Ei Eu estou aqui Mentida Para te ajudar Nessa caminhada E eu louvo a Deus Pela vida da Natália E eu comentava Com ela Que a semana Às vezes É tão corrida E chegou Na quinta-feira Eu falei Jesus O que que eu vou Pregar na tua igreja Eu andando de moto E chorando E falando Deus Eu fui molhada Até de capacete Chorando Eu falei Não sei o que eu vou falar Jesus Me ajuda E quando eu saí Da minha aula Na minha moto O Espírito Santo Começou a falar comigo Eu falei Que agora eu sei O que eu preciso falar Mas antes de eu Falar um pouquinho Da palavra de Jesus Eu queria cantar Um livro junto com você Esse ano tem vestido Muito com a minha aula Nesses últimos dias Porque é só a presença dele Que nos mantém de terra É só essa presença Que faz Porque a gente Consiga caminhar Porque tem dias Que às vezes A gente não quer Tem dias Que às vezes A gente quer Ficar quietinho Que a gente não quer Falar com ninguém Aí a letra diz assim Entre no quarto Feche a porta Chegou a hora De falar Com Deus Indobre os joelhos E sinta a presença Que tomam a dor Em seu lugar Sinta a glória De Deus Sinta a glória O Pai Aleluia Não se enganha Se as lágrimas voarem E as lágrimas Em seu coração Acelerar É ele mexendo O secreto da frente O que se enganha A felicidade O que se enganha Sinta a glória O que se enganha A felicidade É o que se enganha O rei O que se enganha E as lágrimas voarem O que eu nasceu Jesus Tua presença é o meu Evangelho Eu não quero ouro nem prata Só quero que curte de mim Que Deus me senta 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 Que eu nasci Minha presença Minha presença Minha presença Minha presença Oh 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 Não se detenha se as lágrimas rebarem E as fatigas do Senhor só nos assemelarem É Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe Me curar Eu te salve Tu é curado na toda a felicidade Jesus, tu não acredita é o teu lugar Jesus, tu não acredita é o teu lugar Jesus, tu não acredita é o teu lugar Ele não acredita é o teu lugar Senhor, eu te plat� initially O lugar que ninguém conhece mais Ele quer ser o teu lugar Que traz a vida para a vida Que a gente quer viver Que eu venha aqui Venha aqui no céu Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Essa presença já está aqui Essa presença já está aqui Se você ainda não sentiu essa presença Abra o teu coração E comece a glorificar Porque essa presença está aqui Para te curar Para te transformar Para te libertar Para te levar em mãos A não a tua perda Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Vamos o nosso Como você está est FEMA Tumas 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 Abra comigo a sua Bíblia A Bíblia de 2º a Reis Capítulo 5 Confesso para os irmãos que Eu nunca preguei essa mensagem E eu acho uma responsabilidade muito grande Pregar perto do Clébis Ele gosta de me colocar na linha E eu nunca preguei Sobre essa passagem bíblica E eu confesso que quando o Espírito Santo Falou comigo, eu falei, meu Deus E agora Mas o Senhor sabe O endereço certo para essa igreja Eu vou ler para a gente ganhar tempo Segundo a Reis, capítulo 5 Diz assim Naman Comandante do exército do rei da Sia Era grande homem diante Do seu Senhor E de muito conceito Porque ele O Senhor dera a vitória à Sia E era ele Herói da guerra Porém Lembrou-se Lembrou-se Saíram tropas da Sia E da terra de Israel Levaram cativo a uma menina Que ficou a serviço da mulher de Naman Disse ela A sua senhora Tomara O meu Senhor Estivesse diante do profeta Que está em São Maria Ele o restauraria Da sua nebra Então Foi na mãe E disse ao seu Senhor Assim E assim Falou a jovem Que é da terra de Israel Respondeu O rei da Sia Vai Anda E enviarei Uma carta Ao rei de Israel Ele partiu E levou consigo Dez talentos de prata Seis mil ciclos de ouro E dez vestes festivais Levou também Ao rei de Israel Uma carta Que dizia Logo Enxergando a ti Esta carta Saberás Que eu te enviei Naman Meu servo Para que o cures De sua nebra Tendo lido O rei de Israel Uma carta Rasgou as suas vestes E disse Acaso sou eu Com poder Acaso Sou Deus Com poder De tirar a vida Ou dá-la Para curá-lo De sua nebra Notai Pois E vede Que procura Um pretexto Para romper comigo Ouvindo Porém Eliseu Homem de Deus Que o rei de Israel Rasgar as suas vestes Mandou dizer ao rei Por que rasgaste As tuas vestes Deixa vir a mim E saberá Que há profeta Em Israel Veio pois Naman com os seus cavalos E os seus carros E parou a porta Na casa de Eliseu Então Eliseu Me mandou Um mensageiro Dizendo Vai E lava-te Sete vezes No Jordão E a tua carne Será restaurada E ficarás limpo Naman Porém Muito se indignou E foi Dizendo Pensava eu Que ele sairia Até comigo Pois Se Ia de pé Invocaria o nome Do Senhor Seu Deus Moveria a mão Sobre o lugar Da lepra E restauraria O meproso Não são Porventura Abunai Fafar Rios de Damasco Melhores Do que todas As águas de Israel Não poderia Eu lavar Me deles E ficar E ficar Limpo E voltou-se E foi Com indignação Então se chegaram A ele Os oficiais E disseram Meu pai Se te houvesse Tito Um profeta Alguma coisa Difícil Acaso não Aparias Quanto mais Já que apenas Te disse Lavate E ficarás limpo Então desceu E mergulhou No Jordão Sete vezes Consolante A palavra Do homem De Deus E a sua Carne Se tornou Como a carne De uma Criança E ficou Limpo Voltou O homem De Deus Ele Toda a sua Cometiva Veio Pois E diante Dele E disse Eis Que agora Reconheço Que em toda Terra Não a Deus Se não Nem Israel Agora Eu te peço Aceite um Presente Até aqui Meus irmãos Aleluia Quando nós Lemos essa Palavra É maravilhoso Ver o Trabalhar De Deus É maravilhoso Ver como Às vezes Deus Ele trabalha Nos mínimos Detalhes E às vezes Nós não Entendemos Mas eu não Vim aqui Hoje Falar Sobre Namã Eu não Vim aqui Falar Que Namã Era cheio Do orgulho Porque ele Era um Homem Renovado Ele era Um homem Com Raias Eu vim Aqui Falar Daquela Pequena Menina A que foi Um instrumento De cura Na vida De Namã E às vezes Você pode Estar se Perguntando Como assim É curadas Para curar Mas precisa Ter Alguém Que esteja Disposto A se levantar Para ser Instrumento De cura Para a vida De alguém Às vezes A gente Pede tanta cura E Jesus Eu quero Eu preciso Aí quando Deus Fala Deixa eu te usar Primeiro Deixa eu te levantar Primeiro Aí você fala Eu não quero Eu não quero Eu quero a minha cura E Jesus Me trouxe aqui Para te dizer Ele quer te levantar Para curar Ele quer te levantar Para libertar Aleluia A serba de Namã Provavelmente Uma pré-adolescente Foi capturada E levada Para a Síria Durante o reinado De Jorão Filho de Acabe Numa época Em que Israel Sofreu Várias invasões De nações vizinhas E aqui eu já quero Colocar um ponto Para você entender Como é maravilhoso Quando nós Nos colocamos Na posição E dizemos Para Deus Eis-me aqui Envia-me a mim Apesar de estar Vivendo numa terra Estranha E trabalhando Para pessoas Que talvez Tivessem matado Seus pais Ela demonstrou O desejo De servir Bem aos seus Senhores Mateus 5 44 Diz assim Eu Porém Vos digo Amai Os vossos Inimigos E orai Pelos que Os perseguem Aquela menina Estava cativa Assim como Nós acabamos De ouvir Não sabemos O que aconteceu Pode ser Pode ser Que o lugar Onde ela estava É onde Eles tinham Matado Os próprios Pais Mas ela Escolheu Mesmo em meio A esse Ambiente Usar 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 a sua Fé E usar De compaixão E aí Enquanto eu li Essa mensagem Lá na minha Casa O Espírito Santo Falava Às vezes A gente quer ser Meio Pirreto Que a gente Saia Em alguns Ambientes Que não São Comentos Aos Nossos Que é Um ambiente De igreja Que são Ambientes Que a gente Olha Imagina Olha Onde eu Trabalho Olha Onde eu Estou E a gente Quer Guardar A bênção Só Para os Nossos E Deus Está Dizendo Para mim E para você Eu quero Te usar Para abençoar A vida De muitos Mas você Precisa Estar Antenado Você Precisa Estar Ligado Você Precisa Estar Com A tua Cabeça Junto Comigo Porque a gente Às vezes É egoísta A gente Quer a bênção Só Para a nossa Casa Só Para os Nossos Amigos E existem Almas Que estão Do teu Lado Precisando De uma Cura E de uma Libertação E você Tem que Fechar Os Teus Ouvidos Para o Espírito Santo Aí você Pode Estar Pensando Você Não Sabe O Ambiente Que Eu Vivo Léia Eu Não Sei O Ambiente Que Você Vive Mas Eu Sei Deus Que Você Serve E Ele Pode mudar Qualquer Situação Na vida De Alguém Às vezes Você Pode Estar Num Ambiente Em que As Pessoas Estão Com A vida Toda Errada As Pessoas Estão Com A vida Toda Destruída E Você Está Ali A Única Porta Do Espírito São De Você Tem Fechado A Sua Boca E O Espírito Santo Me Incomodava Para Dizer Ele Quer Te Usar Para Curar Ele Quer Te Usar Para Levantar Vidas Mas Você Precisa Entender Que Às Vezes O Ambiente É Todo Contrário Pense Pense Poquinho Na Situa Dessa Menina Perdeu A Família Perdeu A Casa Perdeu O Conforto Do Santar Estava Ali Como Escrava Ela Poderia Pensar Eu Falar Que Tenho Profeta Vou Nada Olha O que Eu Estou Passando Olha O que Eu Estou Vivendo Apesar De Se Encontrar Em Um Ambiente Pagão Manteve O Compromisso Firme Com Deus De Misericórdia Mesmo Em Um Ambiente De Guerra Ela Exerci Toda Sua Fé Simples E Testemunhou Que Deus O Senhor Está Dizendo Para Nós Nesta Norte Exercita Tua Fé Exercita Tua Fé Começa A Mostrar Quem É O Deus Na Tua Vida Por Mais Que A Sua Situa Esteja Contráia Você Sabe Como Você Chegando Aqui Não Era Nem Para Você Estar Aqui Porque As Circunstâncias Já Te Aprisionaram Tanto Que Era Para Você Ter Desistido Lá Trás Mas Ele Te Trouxe Aqui Para Você Exercitar Sua Fé Ele Te Trouxe Aqui Para Te Revolta Como Instrumento Ele Te Trouxe Aqui Para Te Revolta Como Porta Voz Ele Te Trouxe Aqui Para Que Você Peça Pular As Vidas Através Do Que Deus Te Te Trouxe Por Isso Que O Espírito Santo Te Trouxe Aqui Nesta noite Talvez Você Esperava Ter Uma Palavra Diferente Talvez Mas Eu Preciso Ser Obediente A Voz Do Meu Deus E Se Ele Me Mandou Dizer Esta Palavra É Porque Ele Está Precisando De Vezer Nesta noite A Atitude Daquela Jovem Fez Com Que A Cura E A Libertação Chegasse A Aquela Casa A Cura Da Lepra Porque Existem Coisas Que São Visíveis Existem Coisas Que São Pautáveis E Existem Curas Que São Lá Dentro Aquela Jovem Foi Instrumento De Cura Pautável Mas Também Existia Algo Muito Muito Maior Que Precisava De Uma Libertação Que Era No Égo Que Era No Orgulho De Na Sabe O Espírito Santo Falou Com Quando Você Se Coloca Na Posição De Jesus Eu Vou Deixar O Senhor Me Usar Existem Cadeias E Demônios Que Caíram Por terra Ego Orgulho Maldição Enquanto Você Se Deroca De Pé E Fala Jesus Eu Vou Exercitar A Minha Fé Cadeias Vão Ser Quebradas Através Da Tua Fé E Alguém Pode Até Pensar Nossa Mas É Só Uma Menina É Só Uma Criança Só Que Essa Criança Se Levantou Com fé Essa Criança Se Colocou Na Posição E Falou Do Profeta Essa Criança Trouxe A Cura E Libertação Para Uma Casa Jesus Está Dizendo Para Mim E Para Você Se Coloca Na Posição Se Coloca Na Minha Brecha Eis Que Eu Trago Para Libertação Para Tua Casa Eis Que Eu Trago Para Libertação Para Tua Família Mas Você Precisa Se Perguntar Mas Você Precisa Ter A Posição Mas Você Precisa Deixar Eu Deixar Aí Você Pode Estar Se Perguntando Assim Lélia Mas Você Não Sabe Como Está O Meu Cura Que Às Vezes A Gente Quer Testar Deus A Gente Fala Como Que Eu Profeito A Cura Sendo Que Eu Estou Doente Como Que Eu Prefetizar A Libertação Sendo Que Eu Preciso Libero Aí Tem Um Que Diz Assim Deixa Eu Te Usar Para Curar Deixa Eu Te Usar Para Salvar Enquanto Eu Te Uso Eu Cuido De Tudo Que Te Faz Chegar Deixa Te Usar Para Curar Deixa Eu Te Usar Para Salvar Enquanto Eu Te Uso É Ruido De Tudo Que Que Te Vai Chorar Você Quer que Jesus Tem Cuidado Libertação Para Tua Vida Você Quer que Jesus Já Está Neste Ambiente Ele Pode Fazer Isto Sobre A Tua Casa Aleluia Apesar Das Feindades Apesar Das Exceções Eu Te Chamei Eu Te Chamei Apesar Do Passado Apesar Das Desilusões Eu Te Chamei Eu Te Chamei Deixa Eu Te Lutar Para Cuidar Deixa Eu Te Lutar Para Saudar Enquanto Eu Te Lutar Que Te Vai Chorar Deixa Eu Te Lutar Para Lutar Deixa Eu Te Lutar Para Salvar Enquanto Eu Te Lutar Eu Lutar De Tudo Que Te Faz Chorar Eu Não Sei Qual É O Ambiente Dentro Da Tua Casa Eu Não Sei Aonde Você Tem Coletado Os Teus Pés E Muitas Frustrações Estão Vindo Sobre A Tua Vida Mas O Espírito Santo Que Traz O Renove Nesta Noite Ele Está Dizendo Para Você Ainda Que Você Esteja Com Pouca Força Hoje Hoje Eu Te Levanto Com Amor Te Acordou Descindo De Sábado Mas Adiante Hoje Eu Te Amor De Pé Hoje Amém. 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 Amém.